Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo junto, e bora pro vídeo. O West, o West Camper, se eu tivesse uma Sniper aqui com uma mira automática, você usava só ela. A Lax também é? 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 De novo o quê, mano? Tá doida, pô? Você jogou isso aqui, pô? Igualzinho? Tá doida, pô? Tá doida, pô? Tá doida, pô? Tá doida, tá doida. Sai o quê, Daidão? Olha isso. Como, 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 cabocorra, você não toma nem um tiro, cabocorra, não, velho. Ah, vai se perar, velho, como é que eu não matei? Uh, já peguei o Ricardo que me matou, como assim? Agora eu tô com raiva, mano. Que, ah, a RD só me mata, velho. Ah, naí, aí, 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 aí! Ah, nossa, viado. Ah, RD! Foi você que matou? Foi o Lucão que matou. Oh, meu pai do céu. Arrobaram-me aqui de novo. E, mano, levei dois aí, hein. Olha esse Ricardo aí, mano. Caraca, mano. Tem que olhar pro Ada de costa pro cara te machando. Nossa senhora, velho. Cara, não morre, mano. Esse Ricardo não morre, mano. Esses spawn kill aí que é top, velho. Ah, Ricardo e Ares aqui, beleza. Nossa, que merda, cara. Ricardo eu mandei pra bala. Nossa senhora, viu? O Ricardo é bravo. Nossa, é desgraçado. Caralho, 3x1. Ah, velho. A mira automática, velho. Que hack, Dudu, que hack. Por isso eu sou você. Ô, louco, eu só apareci, velho. Eu tô ficando sem bala de pistola, galera. Roubaram minha kill, ia matar os quatro. Olha isso, matei e morri, mano. Porra, Ricardo. Tentou te vendo, desgraçado. Ah, roubaram minha kill. Nossa, eu não atirei porque eu tomei um susto. Tô sem bala de fuzil. Nossa, viado, mano. Ah, velho, tinha pra todos os lados aqui agora, velho. Que merda, que merda. Ah, minha mira não tá grudando, velho. Minha mira não tá grudando, não, velho. Olha esse Ricardo bugando igual louco, mano. Eu tô falando. Rapaz, ele tava na minha frente. Ele rodou, ele matou. Moreca, moreca. Ele tipo, ficou tipo quando entra pra dentro do chão, tá ligado? Pra mim, ele rodou e matou vocês. Ele rodou e matou vocês. Mano, eu tô sem fuzil, velho. Ele matou ou não aqui, viado? Mas isso é bug de visualização. Porque o RD me mata rodando também, velho. Olha o RD aqui, ó. Só falar nele. O TJ, não foi bug de visualização. Ele bugou, tipo quando fica no F2 Entrando pra dentro do chão, tá ligado? Ah, bota fé. E já é bug diferente, né? Mas isso aí, isso aí é um bugzinho diferente, né? Ah, ele tava rodando. Será? Tá rodando até das coisas? É um bugzinho diferente, mano. Só que sei que ele leva o time aí, velho. Tá rodando, velho. Matou aqui, velho. O time, o time, o time, o time, o time. Caramba, três contra ele é foda, mano. Deixa eu ser covarde, mano. Tô tretando com o cara. Mete a... Mete a... Mete a... Aparece outra. Minha mira vai pra outra. Aí eu deixo um minhado e o outro tá cansando de... A única coisa que eu vou ganhar é eu não vou tá gravando. Ah, é? Tá gravando não? Nossa, aí tem que eu tô girando, velho. Todo da hora. Pô, moleque, como você tem tanta certeza que você vai ganhar assim? Caramba, munição. Não tem munição aqui, velho. Tô querendo dar as balas aqui. Como é que não tem munição, chapéu? Não tem, mano. Tô achando que eu tô pegando todas as armas que eu tenho que não tem. Tem arma no chão com força aí, mano. Tô com 200... 300 mil munições. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, mano. Tem dois aqui comigo, guys. Fudeu. Ah, eu vou aí, tem que falar transparente. Três vezes CRD. Não, o sapato tá bem ali escondidinho ali, velho. No buraco ali. Tô pegando arma, pô. É, mano. Assim, pô. Aí eu tava de lá também. Boa, boa, boa. Tava recarregando aqui. Ai! Nossa! Ah! Acabei de nascer! Mano, 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 mano. Ah, o Alisson, como é que eu? Tá bem nada, pô. Ah, roubaram a minha kill de novo. Uma auréca que salvou com o TJ. Aí, você viu que esse pau louco, velho? Você nasceu atrás de mim, mano. Porra, que saco, velho. Esse pau aqui é zoado, hein, mano. Tinha que ser só de cada lado, mano. Não, é porque quando o time tá... Não tá invadindo ninguém, cara? Beleza. Não precisa coxar ninguém, mano. Ficou a campeã. Poxa, Pax, como é que você tá atirando por trás da barreira azul? Eu não tô atirando por trás da barreira. Tá, ele tá, ele tá, ele tá. Atrás da parede, eu falei isso várias vezes. Porra! Várias vezes eu falei isso, mano. Ah, Alisson! Não! Cê saiu do chão? Cê saiu do chão? Eu tava do lado aqui atirando no Wilker. Cê saiu do chão. Eu tava parado, velho, atirando no Wilker. Ah, que droga, mano. Tinha um controle de Jesus aí, velho. Tchau, brilhada. Contra ele é muito a pé, velho. Um moleque sendo carregado e comemorando. Tchau, mano. Tinha um controle de Jesus é xarofão, velho. Xarofão? O que é isso? Olha lá, olha lá, chapaques. Que controle é esse que você tá usando aí também? Eu tô usando o teclado e mouse, malandro. Pá, 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 pá! Ah, véi, a minha mira é um píricu que puxa as nuvens. Ah, o RD é muito pesado, velho. Ah, o RD? Não para, mano! Ah, caralho, carregando, velho. Ah, mano, na moral, esses spawns que é foda, mano. Eu morro pros spawns, os caras piscando ainda, velho. Nossa, velho. Ah, véi. Nossa, meu desiado. Tô sem vida? Claro que eu tô. Aí, o RD ainda tem a kill pra ele. Aí, ó. Isso é porque ele tá no controle. Quem acredita que o Chapaques tá no controle aí? Eu tô no teclado em mal. Eu tô no teclado em mal, as malandragas. Só o RD piscando lá também, matando os outros. Eu tive que desconectar o controle, o TJ. Não tava deixando o PC reiniciar, mano. Eu acho que isso aí é caô, você tá controlezando aí agora. É sério, tá aqui na voa. Ai, caramba, treta aqui. A porra, mano. Ficou nessa minhas costas. Beleza, Alisson. Caralho, não morre não, Alisson, viado. Não morre não. Olha o outro ali também que não morre. Engraçado por cima, véi. Oxi. Tem um tiro na cara o RD, mano. Ele tomou um tiro na cara o RD, pô. Se eu tivesse de controle... Mano, eu não queria ser uma oreca nunca. Quem matou, viado? Ah, velho. Boa. Caralho, velho. Pô, esse Rickanei aparece e me mata esse viado, pô. Olha lá o RD, porra. Ele não conseguiu me matar ainda com sangue bosta nesse? Deixa de hacker. Para, para, para. Você tava com sangue bosta, eu te dei um tiro na cara e você me matou. Caralho, velho. Ah, Lucão, pega de frente, velho. Lucão, nunca consegui bater de frente com o Lucão, velho. Cadê você? Ah, tô sem barra, tô sem barra. Tá nada, faz mentir. A mira não tá travando, velho. Só que a vida é menor, mano. Não tava ligado. É, tava porque o cara me miou, mas só que aqui ó. Olha aí você correndo, toma tiro na cara e não morre. Ah, mano. Ai, caralho. O RD ali é sem condições. Sem condições, mano. Ah, mano. Eu nem olho para kill dele, não. Sem condições, sim, Ricardo. Nem olho para kill do RD, nem olho. Ah, mano. Olha lá, olha lá. Eu fijo que eu nem vejo. Eu fijo que não tá valendo. Essa aí não vale. De onde esse Alisson saiu, mano? De onde você saiu, meu querido? De onde você saiu? Você tava onde? Eu tava fazendo errado, mano. É o mesmo que é sensibilitado com o controle. Agora vai, velho. Isso aí tá sendo tipo uma falta de respeito, velho. Falta de respeito e joga na raça. Esse Ricardo nem aparece. Tá metendo bala, velho. Esse Ricardo, mano. Ae, galera. Quem precisar de dinheiro aí, ó. Tem no chão, pô. O chão tá lotado de dinheiro, velho. O chão tá lotado de dinheiro, velho. O chão tá lotado de dinheiro, velho. Caralho. Ai, velho. Ah, você me mata, velho. Ah, não. Olha. Ah, o cara me mata. Morto. Ele morto, ele me mata. Ele morto. Como assim que mata ele? Morto, velho. Você tava morto. Você tava morto. Oxi. Oxi. O que foi isso aí, Alisson? Eu tomei não sei, velho. VD. Tá morto. Mortinho da Silva, mano. Sai fora, TJ. Boa. Tá atrás de mim, velho. O cara fala que eu tava morto. Boa. Obrigado. Salva, velho. Eita, nasceram atrás aqui, pô. Mano, na moral, o Ricard tá do meu ladinho, velho. Cadê esses caras, velho? Nossa! Porra. Ô, Malrega, você passou na trilha que eu ia atirar no Alisson, velho. Vai matar também agora? Ah, o Chapak já nasce me atirando, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah, Malrega, mano. Comecei, 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 mano. Agora eu tô dando sorte aqui pro time aqui. Matei 12, velho. Olha o outro invisível lá. Olha o outro invisível lá. Começou, TJ? Começou, TJ? Não, eu matei mais de 10 ali, pô. Matei todos só. Começou também, Chapak? Não comecei não, eu não falei nada, pô. O Ricard não vai jogar com nós enquanto ele não conseguir provar que ele não usa nada, mano. É. Mano, mano. Mas você também, Herdy? Não. Mano, você mata o mesmo tanto que ele, pô. Quase a mesma coisa. Eu faço, mano. Matei um leta ali, viado. Esse Ricard, TJ, ele toma tiro na cara e não morre, mano. Mas você mata quase a mesma coisa que ele, viado. Prestar atenção que o traje do Lax com a Ureca só muda o boné. Olha aí! Olha aí! Como? Cano de Escoça, ele conseguiu mirar em mim. Eu só vou tiro na testa, mano. Mano, mas é umas coisas sem noção, viado. Olha lá, ele piscando, ó. E sem noção, tiro na testa. Chapak, você nem nasce. Mano, foi tipo, foi muito sem noção isso aí, pô. Olha isso, mano, que mentira! Pra quem não tirou tampa, tire nos últimos segundos. É, eu tirei, eu tirei. Eu nem lembro se eu tirei, viado. Ai! Porra! Já nasce me matando, velho. Acabou minha bala! Que merda, mano. É muito desgraçado. Ei, Chapak, você tá correndo pra mãe, viado! Tá correndo pra mãe! Olha isso, mano! Eu quero você, eu vou você. Chapak, você morreu. Eu tô com sangue ainda se trazendo. Mano do céu, eu quero ver quanto que eu matei aqui. Não é possível que eu não matei ninguém. Eu quero ver quanto que eu matei aqui. Eu quero ver quanto que eu matei aqui. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. Não, não tem condições. Não, o cara que não... Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Isso aí tá meio estranho, isso aí tá meio estranho. A gente tinha que passar uma... Olha lá, 57, que mentira! Como é que ele matou 53? Nossa, eu matei 42. Olha lá, o RD matou 53. Ninguém fala de hacker, não? Ó. Ó.